Agora, na Plus EPM, Minuto CN7. Olá gente, Ricardo Lima de volta com Minuto CN7 para falar que a Polícia Federal apreendeu aproximadamente 29 quilos de cocaína escondidos no casco de um navio durante fiscalização de rotina no porto do PECEN, na região metropolitana de Fortaleza. A ação contou com o apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará que realizaram a retirada dos entorpecentes do navio. Esse navio tinha como destino final o porto de Barcelona, na Espanha. A APF instaurou o inquérito policial para a realização de perícia no material apreendido para investigar a materialidade e a autoria do crime de tráfico internacional de drogas. Mais detalhes sobre essa notícia você encontra no nosso portal cn7.com.br. Eu volto em uma hora com mais um minuto. Você ouviu Minuto CN7.